Em sua apresentação na E3 2015, a Sony conseguiu surpreender a todos logo no começo. The Last Guardian finalmente deu o ar da graça e com uma promessa de lançamento para 2016. Será que dessa vez ele sai? Um trailer com um gameplay espetacular mostrou um pouco de Horizon Zero Dawn. As imagens são incríveis, mas ainda não há muitas informações sobre esse exclusivo. Em seguida, Hitman roubou a cena e mais uma vez um trailer magnífico foi exibido. E isso significa que o Agente 47 está de volta. Na sequência, Bird e Cammy se juntaram aos outros lutadores de Street Fighter V. E uma promessa, o primeiro beta do game começa em julho. O próximo game a dar as caras foi No Man's Sky. Um jogo gigantesco com uma proposta ousada. Um universo inteiro e sem fim para ser explorado pelos jogadores. Um jogo surreal assumiu o palco e a ideia de Dreams foi apresentada. Uma proposta bastante criativa e que provavelmente vai agradar aqueles que gostam de construir em frente ao seu videogame. A nova expansão de Destiny também ganhou um espacinho na conferência. The Taken King é o adicional que vai chegar em setembro de 2015. Assassin's Creed Syndicate também fez uma pontinha, mas dessa vez o foco foi outro personagem, a assassina Eve. Exclusivo para o PS4 e PS Vita, World of Final Fantasy vai ser o início de uma nova saga para o game. Mas essa era apenas a preparação do terreno que estava por vir. O remake de Final Fantasy VII. Ainda sem dar muitos detalhes, a Sony apenas confirmou que o game já é uma realidade. A conferência também teve espaço para uma enxurrada de indies. O Kickstarter foi mencionado, mas apenas para anunciar outra bomba dessa apresentação. Shenmue 3 também se tornou realidade através da Sony e já está acumulando uma boa grana na plataforma de financiamento coletivo. Em um formato pouco convencional, Batman Arkham Knight apareceu como pretexto para a Sony falar sobre o Project Morphys. A empresa falou sobre as suas iniciativas no campo de realidade virtual e deu detalhes sobre alguns novos serviços do ecossistema PlayStation. Um trailer de gameplay também mostrou vários minutos de jogabilidade de Call of Duty Black Ops 3. O foco foi o modo cooperativo, mas a destruição também ganhou destaque. A iniciativa de Disney Infinity 3.0 abraçou a causa de Star Wars. A saga de George Lucas vai chegar ao game que já faz um crossover com inúmeras franquias diferentes. Mais um trailer magnífico de Star Wars Battlefront foi demonstrado. Novamente, mais sobre a jogabilidade do título foi apresentada. O final da conferência ficou reservado para um dos exclusivos de maior peso no PS4. Uncharted 4 recebeu um gameplay insano e que mostrou a magnitude do novo game da Sony. Esse foi o fim da apresentação bombástica da Sony. Gostou das surpresas reveladas? Fique ligado em nossa cobertura da E3 2015 e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho